Nós vamos dizer que Ele está aqui Tem glória do Senhor aqui Tem cheiro dEle aqui Continue adorando a Ele Continue adorando a Ele Aleluia Sinta a Deus O que adianta ter as mãos Não poder tocar O que adianta ter Olha só O que adianta O que adianta O que adianta ser chamado de Deus Mas está morto O meu é diferente O que adianta ter os olhos E não enxergar Ter a sua volta O que adianta ter os aromas E não respirar Receber o nome de Deus Mas está morto Não faz nada Mas o meu Deus é diferente Canta o meu Deus Se movimenta o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina seus ouvidos Pra lhe escutar O meu Deus Ninguém consegue dEle se esconder Se Ele não quiser aparecer Faz seu corpo entre ter que meio O auxilê Diga se Ele está aqui E Ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sobra o altar Tudo que é mentira Está sendo consumido De céu Ele está aqui Ele está aqui Tem glória dele aqui Pau tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Confessar o quê? Que só o meu Deus Esse é o meu Outro igual Não há Não há e nunca verá Porque Ele é o único pra sempre O que adianta ter os olhos? Canta E não enxergar Ter nariz Mas não respira Receber Nome de Deus Porém morto Está Cadê o coral que vai cantar? O meu Deus Se movimenta O som da adoração É muito forte O som da adoração O som da adoração Incline seus ouvidos Para me escutar O meu Deus E me dê o saco Ele é o seu Se ele não quiser Se ele não quiser Não quiser eu mais ver Faz seu povo entender Que em meio ao silêncio De a força Ele está aqui E ele está aqui Tem glória dele aqui Deixe eu ver ele aqui Sua resposta é fogo Sobre ao altar Tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu ver O que você Ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira Irão se dominar Professar o quê? Que sou lá o Deus Em toda a terra e céu Outra igual Não há Oh Jesus Levanta mais uma vez A sua mãozinha Pra cantar forte E outra igual Só quer reconhecer Não há Eu quero ouvir o coral E outra igual Não há Oh Jesus E outra igual Não há A graça Brasil Jesus que reconhece A tua grandeza E outra igual Não há É teu exército Poderoso E outra igual Não há Não há Não há E outra igual Não há E outro 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 igual Não há E Ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sobre o altar Porque é mentira E está sendo consumido Diga qual Ele está aqui Ele está aqui Tem glória dele aqui Não tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que sou lá Que sou lá Um Deus Em toda Terra e céu Olha só Outro igual Outro igual Não há Não há Não há Canta comigo Outro igual Não há Outro igual Outro igual